Oi, 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 pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, estou aqui junto com o Cauã. Oi, gente, tudo bom? E junto com o Jean. Oi. E hoje, gente, a gente está aqui... Ai, meu Deus, calma, não me agressiva, não. Não me agressiva. E hoje a gente está aqui no Aguidon, gente, para ver o que tem desse jogo aqui, né, de interessante. E eu só quero saber como é que eu paro de dançar. Ah, tá, parei. E cala a dança de novo. E, gente, estamos aqui, então, o primeiro que nós vamos aqui é o antigravidade, né. E, gente, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal da Nathédia. Eu pensei que você ia pedindo para se inscrever no teu nome. Nossa, eu não sou oferecida assim, não. Gente, comentem o que vocês acharam dos nossos looks. Como é que bate, gente? Eu não estou conseguindo bater. É clique em um. Nossa, eu acredito que eu paro. Tá linda. Os outros ali tentam se bater. Gente. Eu sou a vencedora. Eu estou voando, calma. E luta. Volta aqui. Clique em E, gente, para vocês voarem. Vem cá, Cauã. Vem cá. Gente. Olha o pau quebrado, paeta. Ai, eu cheguei. Ai. Velóbide. Gente, vamos lá para outro? Meu Deus do céu, Cauã. Você está bem? Eu estou ótima. Dei uma campanilhota ali. Vamos aonde? Vamos... Vamos... No Jenga. O que é o Jenga? Eu não sei o que é o Jenga. Vamos ver. Ai. 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 Espera, gente. Ai, meu Deus. Você que vai cair? Ai, eu sei como que é o Jenga. É o Jenga. É o Jenga. Ai. 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 Como é que fazia? Ai, ai, ai. Nossa, é assim que você me trata, Cauã. Eu vou embora. Tudo bem. Ah. Eu vou ganhar. Não. Vamos em outro. Vamos em outro. Vamos no... Minefield. O que é isso? Oh. Oh, o outro, ele chega voando. O que é isso? Não calou. Credo. Eu tô voando. Eu tô voando. Eu tô voando. Gente, pelo amor de Deus. Oh, bati. Bati numa tela. Meu Deus. Transparente. Gente, eu tô caindo. Meu Deus. Eu tô caindo. Credo, credo, credo. Meu Deus. A Natasha é de plena. Vamos nesse canhão aqui? Vamos. Eu vou cair em can... É canons, canons. Eu não sei. Voei. Ai. Ai, eu quero também. Eu quero também. Qual que é esse? É esse aí. Vai nesse, Natasha. Pelo amor de Deus. Você vai subir. A intenção era quebrar os muros. Mas os outros estão voando pra Nárnia. Então, né? Gente, eu nem vejo mais esse. O que é aquele pontinho voando no meio do céu? O que? Porque é um pontinho roxo no meio do céu. Ah, Natasha não voou. É, que eu desativei o... Eu quero quebrar o muro. O que eu vou? Eu fazendo uma cena. Gente, pensando bem, esse jogo aqui é ótimo pra fazer cena voando de clipe. O outro ali, eu vou fazer uma cena pro clipe. Se quebrando inteiro. Olha, tô na piscina, gente. Vem na piscina, na... É aqui que os tiktokers gravam transição. Ah, ré, vadinho. Aham. Cama, ré, de quando eu acerto. A lá, cá, ré, por quem é o ano. E a Natasha, lá, ré, de adiu do ano. Calma, você rascou. Que que é isso? Tudo bom. Gente. Ok, essa piscina não é tão emocionante. Vamos a onde? Hum, ramp. Ah, vem no ramp, gente. A ramp é legal. Ô, Calô, tira do E. Vocês tiram do E aí. Ai, ai, ai. Ai, eu também tô com medo. Calma. Que legal. Ai, ai, ai. Vai, vai, me empurra, me empurra. Não fui, não fui, não tá dando certo. Tem que ser que tá fraco? Eita. Gente, o Sérgio. Ai, eu vou me jogar sozinho. Não deu certo, não. Ai, socorro. Gente, isso aqui é muito satisfatório. Nossa, caí fazendo espacate. Que duvão. E agora vamos a onde? Vamos no station. Que que é o station? Não sei que que é o station. Vem cá, eu sei que é a estação. É uma estação. Gente, eu tô bugado. Olha aqui. O que? Eu tô voando, parado, no cupidão. Vai, amor. Volta aqui. Meu Deus, gente. Que que é isso? Eu nem sei mais o que tá acontecendo. Olha, a gente tá tentando agredir a Natasha. Oi, eu tô de olho, hein, Melanie, falsificada. Como é que é isso? Toma, beijo. Deslusei. Class fight. Cadê? Ah, gente, entra aqui na portinha. Ah, o que que acontece aqui? Sobe. Vamos subir. Ó, subir aqui agora. Agora? Gente. Vamos errar a nave espacial dos alienígenas. Somos DC. Eu acho que não é nada. É só um nada. É só um negócio. É só uma estação. Enfim, gente. Ai, gente. Vamos no spinner. O que que é esse spinner? Eita. Lá e vem. Olha aqui. Gente, as portas fecham. O que é que ia acontecer? Como que tá aqui? Gente, o spinner não tá funcionando. Morri. Ai. Cai. Tropecei. Opa, senhor. Ai, que bonitinha. Tadinha. A Natasha tão fofinha. Meu Deus. Ela... Oi, tropecei. Tá, vamos no... Vamos no... Ai. Por que, mulher? No tal Stars. No caso, eu já tô aqui caindo. Que nem uma coisinha. Piquei R. Ai, cheia. Ai. Onde é que a gente não foi aí? Ah, no Skycraper. É pra gente ser jogado a um prédio. Gente, não se joguem de prédios. Você vai andar aqui mesmo? Ai, 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 ai. Morreu. Nós três caiu. Nós quatro. Nossa, eu lembro. E o passo é mais que eu daí. Gente, olha aqui tem um lixo. Três lixos, gente. Nós três. Eu sou esse. Eu sou esse aqui. Eu consegui subir. Eu não consigo subir. Eu não consigo subir. Não consigo subir. Ai. Ai. Nossa. Toma também você. Toma. Não quer dividir o lixo, hein. Toma aqui pra você aprender a parar de ser sonsa. Ai. Vamos no plane. Tem um avião aqui. Será que é pra se jogar dele? Olha que legal o avião. Gente, que chique. Mentira, deixa eu ver. Free Fire, gente. Vamos. Free Fire, let's go. R. Deixa eu se lagar. Que medo. Credo. Só falta paraquedas. Nossa, grudei no vidro. Gente, eu grudei no vidro. Cala em cima do vidro, né? Ai. Ai, grudei. Espera que eu vou cair em cima do vidro. Me espera. Me ajuda. Ai, ai, ai. Gente, a cabeça que eu saí do lugar. Gente, tô voando. Socorro. Gente, vamos ver o que é a house aqui, né? Cadê o calor? Olha aqui o lugar pra gente gravar. Gente, vamos no Plinko, depois daquele joguinho lá do Bom Dia e Companhia, gente. O outro ali batendo no PZ. Eu aqui, eu todos os dias gravando. Que ódio. Eu jogando TOL, antigamente. Antigamente. Olha, tem uma cama aqui, gente. Nossa, cabe quantas pessoas. Não, vou lidar o mundo. Olha, dá de sentar na cama. Gente, tem referência. Por que o G.E. não morre? Por que eu sou experiente. Olha, eu peguei um refri. Você não me bate, Calô. Eu tenho um refri? Vai cá. Ai. Não, gente. Vamos por último agora no Plinko? Vamos. O que faz aqui? O que é que é? É aquele do negócio do Bom Dia e Companhia. Meu Deus. Gente. E no Steel. Noting. Nossa. Ah, entendi. Calma, eu tenho que ir ver do outro lado. Pera, gente. Vamos de novo. Que eu tava olhando pelo lado errado. Pera aí, então. Vamos ver o que eu vou ganhar, gente. Ai, meu Deus. So close. Ok. Se você gostou de seu close. Deixa eu ver, deixa eu ver. Amira close. Amira close. Congratulations. You have absolutely nothing. E você ganhou, na verdade, absolutamente nada. Nossa, que triste. Gente, como é esse mirror room? Ah, é um... Parabéns você que ganhou. É um negócio lá de espelho. Olha, pra gente se ver. Olha que linda que eu sou. Gente, vamos dançar aqui? Vai, peitão. Júlia, vem. Pede a dançar. Aonde que é, Cristão? No mirror room. E, pessoal, é aqui nesse espelho que eu fico com o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O link desse mar vai estar na descrição. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.